A empresa Coesul realiza um trabalho de recapeamento na manutenção da RSC 287 aqui em Santa Cruz do Sul, bem próximo ao entroncamento com a RS 471, também com a BR 471 no trevo do Gaúcho Diesel, a cerca de 1km do trevo do Gaúcho Diesel, esse ponto onde é feita a manutenção na tarde desta terça-feira, percebam a movimentação e que o fluxo de veículos é bloqueado em uma pista, liberado e depois trancado e liberado para outra pista. A obra se concentra na pista da direita, no sentido Venezuela e Santa Cruz do Sul, um trabalho de manutenção que é bastante necessário já há vários dias aqui na rodovia, porque vários buracos e problemas estavam fazendo parte do dia a dia dos motoristas que passavam pela RSC 287. A obra aqui no trevo do Fritz e Frida, na RSC 287, segue, mas segue lentamente nesse começo de ano. Na tarde desta terça-feira, percebemos pouca movimentação de máquinas, tanto aqui no trevo do Fritz e Frida, no entroncamento com o distrito de Linha Santa Cruz, o acesso Grasel, quanto mais adiante, no sentido da 471, no sentido em trocamento da RSC 287 com a 471, onde as equipes trabalham com poucas máquinas, apenas um trator e duas heteroescavadeiras fazendo o serviço. Trânsito aqui, no local onde vai ficar o viaduto, percebam que já foi feito o elevado em relação às alças laterais que foram construídas, o trânsito é desviado pelas alças laterais aqui no Fritz e Frida, mas a fundação está bem no começo ainda, a realização da fundação aqui nesse local. Poucos trabalhadores fazendo a montagem das estruturas que vão ser colocadas na fundação, a estrutura de ferro que vai fazer a fundação do viaduto aqui no local. Para a edição digital da Gazeta do Sul e para o Portal Gás, repórter Leandro Porto.